Hoje eu quero comentar com vocês de um perfume que é simplesmente o mais hypado da atualidade, ou seja, o mais comentado, o mais procurado, o mais questionado, o mais vendido e inclusive o mais polêmico, tá bom? O famoso Black Old de Lancome ou Black In World para os mais íntimos, como nomeou o Junior Barreiros. Gente, esse perfume aqui é o sinônimo, a tradução de riqueza, luxo, poder, sofisticação. Eu já quero começar mostrando para vocês a apresentação. Ele vem nessa caixa de madeira, nesse berço de cetim, muito chique, muito elegante. E aqui, gente, você já olha para essa apresentação, você já fala, meu, esse perfume deve custar no mínimo R$400,00. Mas não, está bem abaixo disso e ele é inspirado, gente, num perfume da casa de Tom Ford, o Wood Wood. Eu vou deixar a imagem aqui na tela. Esse frasco de 50ml no qual ele é inspirado, no Tom Ford, custa mais de R$1.000,00, gente. E aqui você tem um perfume inspirado por R$99,90. Tudo nesse perfume é perfeito. A apresentação, o frasco, o preço, principalmente, e a qualidade da fragrância. É muito gostoso, é muito sofisticado, é muito elegante, sabe? É um perfume, gente, que é para você que trabalha em escritório, em banco, em ambiente climatizado. Você vai se dar muito bem, é um perfume muito gostoso. Mas é um perfume para você sair também, desde que você vá para um lugar ali mais sofisticado, mais alinhado, sabe? Numa pizzaria mais chique, numa balada, eu não acho que ele combina tanto. Ele é um perfume mais elegante, dependendo da balada, até vai bem. E ele é um perfume, gente, que até traz uma certa versatilidade, embora ele seja muito amadeirado, né? A baunilha, na base desse perfume, gente, acaba deixando ele mais equilibrado, mais usável. E ele tem, sim, uma doçura ali no fundo, embora ele seja bem amadeirado. Ele faz referência em alguns momentos, para mim, gente, no essencial UD de Natura. Eu acho que devido a essa nota de UD que tem nos dois, que coincide, acaba se aproximando em alguns momentos. Mas é muito diferente. Aqui, gente, você tem um perfume menos adocicado que o essencial UD, e um UD trabalhado de uma maneira, assim, gente, surreal, sabe? É um UD mais medicinal, bem mais refinado, muito mais gostoso que o essencial UD de Natura. Para mim, isso aqui não chega nem perto do essencial UD, embora eu lembre em alguns momentos, tá bom? É um perfume, gente, que o borrifador funciona muito bem. Apesar dele projetar na minha pele mais ou menos umas duas horas, ele não é tão difícil. Até a saída do perfume, ele é bem refinado. Eu acredito que dá, sim, para você usar no dia a dia, desde que não seja num calor intenso. Na minha opinião, ele se encaixa mais em temperaturas amenas, em dias mais frios. Ou, se você for teimoso igual eu, você espia ele no calor também. Eu uso o pólo no calor, no sol de 40 graus, e eu não estou nem aí. Mas é claro, gente, tendo um bom senso, borrifando menos, você acaba controlando aí a versatilidade dele. Eu vou indicar para vocês a adquirir esse perfume, o site da guiauniche.com.br. Embora ele já está disponível em vários outros sites, inclusive no Mercado Livre, eu vou sempre indicar para vocês, gente, sites que eu estou comprando na atualidade. Então, hoje, gente, o site da guiauniche, o site da girofertas, para mim é o mais confiável, né? E você encontra ele na guiauniche, tá bom? Eu olhei aqui no site agora há pouco e parece que acabou o estoque, pela terceira vez, se eu não me engano. Mas tem uma opção lá de você colocar o seu e-mail e embaixo escrito avise-me. Você clica ali, que assim que voltar para o estoque da guiauniche, eles vão te avisar por e-mail, tá bom? E assim, gente, com certeza, já já vai voltar o estoque, porque ele está muito bem comentado, muito vendido. Embora não alcance todos os tipos de pessoas, não alcance a massa, ele é um perfume que tem sim uma certa versatilidade, ele agrada com um pouco mais de facilidade em comparação a outros perfumes de hude, tá bom? Mas duas semanas atrás, mais ou menos, eu usei ele para trabalhar. Eu borrifei ele umas seis horas da manhã, quando era uma hora da tarde, mais ou menos, eu estava conversando de chamada de vídeo com a minha mulher, a Isabela, e eu estava atendendo um rapaz. E esse rapaz, ele pegou, virou para mim e falou, cara, que perfume é esse que você está usando? E aí me deu até um branco na hora, porque, gente, cada dia eu costumo usar um perfume, e eu não lembrava o perfume que eu estava usando. E eu comecei a sentir na minha pele e tudo mais, e eu lembrei que era o Black Oude. E aí eu falei para o cara, eu falei, cara, esse perfume chama Black Oude de Lancôme, é um perfume meio que novo, né, e tudo mais, comecei a explicar para ele, e eu falei, mas por quê? Você tem esse perfume? Você já ouviu falar e tudo mais? Mas ele falou, não, eu estou perguntando porque ele é muito bom, cara, eu achei muito bom esse cheiro. Eu achei engraçado, gente, porque o homem, ele tem uma certa resistência para elogiar outro homem, né, ainda mais quando você fala de perfume. Mas o cara mandou na cara dura ali, gostou do perfume, pediu o nome, ele não é tão difícil de agradar, mas ele é um perfume de fato amadeirado, de fato com o Oude bem presente, só que o Oude, ele tem esse poder de trazer sofisticação, né, sensação de poder, de riqueza, de luxo, e tudo isso é presente nesse perfume, tá bom? Então, vale muito a pena você conhecer, você comprar, você ter na sua coleção. É um perfume formal, executivo, que não combina com qualquer tipo de vestimenta, embora ele seja bem amadeirado, a baunilha no fundo traz esse equilíbrio com o perfume e não deixa ele doce ao extremo, na verdade ele não tem nada de doce, mas deixa o perfume menos agressivo, talvez menos intenso, menos forte, aquele é bem refinado, tem uma doce na base, e assim, gente, vale muito a pena, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você tem na coleção, se você tem curiosidade, se você ainda não conhece, comenta aqui embaixo, pra gente vai ter um papo, se inscreva no canal, curte o vídeo, se você gosta de perfume contratipo, importado, se você gosta de assuntos sobre perfume, tá bom? Muito obrigado, valeu, e até a próxima.